Música Alô galera, aquele abraço, fechada a rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, vitórias dos mandantes. Do São Paulo pra cima do Palmeiras 1x0, do Flamengo pra cima, do Atlético Paranaense de virada 2x1, do América pra cima do Corinthians 1x0, os mandantes desta quarta-feira venceram São Paulo, Flamengo e também o América. Semana que vem tem a rodada de volta pra sabermos quem vai à fase semifinal da Copa do Brasil, edição 2023. Valendo, 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 valendo! R$ 9,9 milhões pra quem chegar à fase semifinal da Copa do Brasil. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO na tela pra você. Nesta quinta-feira, jogos pelo Campeonato Argentino. Duas da tarde, tem Arsenal contra Defensa e Justiça. Tô apostando em vitória do Defensa e Justiça. Cinco da tarde, União Santa Fé recebe o Boca Juniors. Coloquei vitória do Boca. E tem também nove e meia da noite, Huracan e Atlético Tucumã apostam no empate. Então, vitórias de Defensa e Justiça, Boca Juniors e empate para Huracan e Atlético Tucumã. Esta combinada da KTO está pagando a ordem de R$ 16,83. Entra no site da KTO. Tá aqui, ó. KTO.com e o código promocional pra receber 20% de bônus no primeiro depósito é Paulinho. Vamos nessa, então. Deixa eu começar pelo clássico aqui. São Paulo e Palmeiras. Antes do jogo, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, detonou a arbitragem do futebol brasileiro. Xingou todo mundo, a 18ª geração do presidente da CBF. Claro, tô valorizando aqui, né, pessoal? Estou exagerando aqui. Mas detonou a arbitragem da CBF. Segundo ela, por problemas acontecidos nos jogos do Palmeiras, anteriormente falando. Pra mim só houve um erro de arbitragem nos jogos anteriores do Palmeiras, a não expulsão do Zé Ivaldo no Atlético Paranaense 2, Palmeiras também 2. Foi o único, pra mim, erro de arbitragem. Erro de arbitragem. Não é manipulação de resultado, nem manipulação, né, pra tentar fazer o Palmeiras não vencer o segundo título brasileiro. Mas tudo bem. A Leila sentou-lhe a ripa na CBF, na arbitragem, e barrou o pessoal do Palmeiras pra dar entrevistas. Ok. Beleza. Isso é fora do campo. Dentro do campo, o Palmeiras tomou uma roda do São Paulo. Mas foi um rodião do São Paulo. No primeiro e no segundo tempo. O placar de São Paulo 1 ou do Rafinha, Palmeiras 0, não mostrou o que aconteceu dentro de campo. Era pro São Paulo ter acabado com o duelo já, nesta quarta-feira. Tamanho o volume do futebol de São Paulo, passando o Palmeiras. O Palmeiras não jogou absolutamente nada contra o São Paulo. Então, o resultado foi enganoso, foi mentiroso. São Paulo 1, Palmeiras 0. Aí é o seguinte, o Palmeiras tem que começar a fazer, ó, o microfone tá aqui, ó, meia culpa. Tem que começar a olhar no espelho. Últimos cinco jogos do Palmeiras, contando campeonato brasileiro, libertadores da América e Copa do Brasil, o Palmeiras tem uma vitória, 4x0 pra ser um do Bolívar, na Libertadores, só. Um empate, 2x2 com o Furacão. E três derrotas. Perdeu pro Bahia por 1x0. Perdeu pro Botafogo por 1x0. E perdeu pro São Paulo também por 1x0. E nesses jogos, não houve problema com arbitragem. Não houve. Então, o Palmeiras tem que se olhar no espelho, alguma coisa tá acontecendo. Eu sempre digo, não se pode terceirizar problemas. O Palmeiras tem problemas? Sim, o Palmeiras não é mais a mesma criança. E olha que eu gosto do Palmeiras, do time do Palmeiras. Pra mim, é o melhor time do Brasil. Só que, o momento do Palmeiras é muito ruim. Certo? Então, atropelamento no Morubi, São Paulo 1x0. O Palmeiras saiu ganhando o jogo. Ao perder por 1x0. Maracanã. Primeiro tempo. Logo na largada, sim. Gol do Canóbio para o Atlético Paranaense. Aí o Furacão, ele acabou errando a sua estratégia. Ao invés de tentar continuar atacando a equipe do Flamengo, pensou em se defender. Em recuar o time. O Flamengo, no primeiro tempo, atacou, mas não conseguiu chegar ao gol. Fazer o gol. Transformar as chances em gols. Mas na segunda etapa, aí eu vejo muita rede social, muita reclamação, o pessoal dizendo, ah, o Varmengo, o Varmengo atuando novamente. Pessoal, eu sou um cara que reclamo e digo sim que o Flamengo, muitas vezes, é beneficiado. Beneficiado. Sim, beneficiado. Certo? Em alguns dos seus jogos. Mas, quando a falta aconteceu, eu tenho que ser justo. Certo? Porque o Madson, ele acerta o de Arrascaeta. Dentro da área. Se fosse fora da área, seria a falta. Como foi dentro da área, o Flávio Rodrigues de Souza, o paulista da FIFA, não marcou. Foi chamado pelo VAR. Olhando a imagem do VAR, não tinha como ele não marcar o pênalti. Porque foi uma entrada faltosa do Madson. E como foi dentro da área, pênalti. Pedro bateu, converteu. E depois o Flamengo virou com aquele que recente entrado, o Bruno Henrique. Dois a um para o Flamengo. Então, vantagem do São Paulo contra o Palmeiras. Vantagem do Flamengo diante da equipe do Atlético Paranaense. Finalmente, América Mineira e Corinthians. O Coringão, nos últimos cinco jogos, tem duas vitórias. Venceu o Santos por 2x0 na Vila. E venceu o Liverpool do Uruguai pela Libertadores por 3x0. E as três derrotas para o Atlético Paranaense, por 1x0. Para o Bragantino, por 1x0. E nesta quarta-feira, também por 1x0 para o América Mineiro. Redes sociais, os pessoal corinthianos principalmente, reclamando muito, criticando o Iri Alberto por ter pedido uma grande chance. Até realmente, no começo de um tempo ali, até acabou errando uma chance. Mas quem teve a grande chance do jogo mesmo foi o América para fazer o segundo gol. Já na segunda etapa de partido, o Juninho marcou no primeiro tempo, o único gol do jogo. Na segunda etapa, quase que o América ampliou para 2x0, o que seria quase, para mim, um placar definitivo. Como é 1x0, então, Palmeiras está vivo contra São Paulo. O Furacão, o Atlético Paranaense, está vivo contra o Flamengo. E o Corinthians está vivo contra o América Mineiro. Dos mandantes, o Grêmio jogou na terça-feira em Salvador com o Bahia. Dos mandantes, apenas o Bahia não venceu. O Bahia empatou com o Grêmio. O Grêmio marcou no finalzinho com o Cuiabano. 1x1 empate em Salvador. Semana que vem, os jogos de volta. Vamos ver aqui. Na quarta-feira, dia 12, 7 da noite na Arena, Grêmio e Bahia. Foi 1x1 em Salvador. Quem vencer no tempo normal garante a vaga. Se der empate, decisão vai para os pênaltis. 9x6, também na quarta-feira, dia 12, em Curitiba, Atlético e Flamengo. O Flamengo joga por qualquer empate. O Furacão tem que vencer por um gol de diferença. Não tem saldo qualificado. Pode ser 1x0, 2x1, 3x2, não importa o placar. Se vencer por 1x0, decisão nos pênaltis. Para o Atlético garantir a vaga nos 90, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença. Quinta-feira, 8 da noite, no Allianz Parque tem Palmeiras e São Paulo. São Paulo com a vantagem. Venceu por 1x0, joga por qualquer empate no Allianz Parque. Palmeiras tem que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou então, para garantir a vaga nos 90, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença. E, finalmente, Corinthians e América Mineiro. Pela questão dos dois estarem envolvidos com jogos na Copa Sul-Americana. Passou o jogo para o dia 15, sábado, 4h30 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e América. Mesmo esquema aqui. O América joga pelo empate. Coringão tem que vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis. Ou então, para garantir uns 90 a vaga para a semifinal, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença. Sempre lembrando, quem passar de Grêmio e Bahia pega Atlético Paranaense ou Flamengo. Quem passar de Palmeiras e São Paulo pega ou Corinthians ou América na fase semifinal da Copa do Brasil. Que vai dar, a quem garantir vaga para a semifinal, R$ 9 milhões de bonificação. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho